E o vídeo de hoje é mais uma versão do laço Mil Faces, né, esse é o laço Mil Faces Bianca, tô mostrando aqui pra vocês, né, o laço de hoje, deixa eu mostrar esse aqui no vermelho, olha que luxo esse laço também, gente, porque no monitor, né, ele fica meio, aqui pra mim aparece bem forte, usando essa fitinha quadriculada com glitter, usando essa também, aqui eu tô usando gorgurão e fita de lurex, tá bom, eu coloquei ele nessa base, no spike, também, olha que lindo o resultado do laço de hoje, ele fica bem, bem bonito, gente, ele tem uma dobra bem fácil de fazer, tá bom, a gente vai arrumar ele, mostrar tudo direitinho como a gente faz, ele fica mais aberto, mais fechadinho, você que arruma o seu laço e deixa ele do jeito que você achar melhor, esse vermelho ficou um luxo, eu amei esse vermelho, tá usando fita de gorgurão, essa é uma fita de gorgurão que tem o setinho aqui no meio e essa fitinha quadriculada que é super luxo, tá bom, gente, eu vou mostrar pra vocês como a gente tá fazendo ele, gostando do vídeo de hoje, deixa aquele super like, não esquece de se inscrever aqui no canal, se é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindos, tá bom, vamos para as medidas e os materiais, deixa eu dar o tamanho do laço depois de pronto, gente, o laço a gente gasta um pouquinho menos do que, ele dá aproximadamente 11 centímetros, o laço a gente vai gastar aproximadamente 2 metros de fita, quase isso, tá, e mais 45 dos spikes, que eu usei 3 de 15, tá bom, gente? Deus continue abençando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos, coloquei no biquinho de pato de 5 centímetros e meio, a gente tá muito lindo também esse lacinho de hoje, né, são detalhes que fazem toda a diferença, tá bom? Eu vou fazer ele com essa fita dessa cor, tô usando azul marinho e esse azul bebê, porque eu tô precisando de um laço com essa cor aí já vou aproveitar e gravar o vídeo com ele, tá bom? O spike tá pronto, aqui eu usei 3 vezes da fita de número 9, gente, aqui eu tô usando 15 centímetros, tá? Pra fazer o vídeo anterior nós fizemos o spike, eu mostrei fazendo esse spike, por isso que eu deixei pronto, então você vê o vídeo anterior a esse e você encontra lá o spike, tá bom? Aqui a gente vai usar 8 vezes da fita de número 9 24 centímetros, tá gente? 8 vezes que eu tô usando fita dupla, tá? Deixa eu fazer com a fita só. Faça com a fita só, mas use um bom corgurão, tá? Então, aqui é bem fácil vai ser 2 pra direita e 2 pra esquerda, tá pessoal? Ele tem lado, então vamos lá vamos lá gente, a dobra é bem simples, vocês vão ver como é bem simples fazer esse laço então a parte que eu quero que ressaia, ela vai ficar por dentro ou seja, aqui pra minha frente, então eu quero que destaque mais o azul claro do que o azul marinho, ó gente, usando cetim e gorgurão, pode usar cetim e gorgurão. A gente vai fazer isso aqui, ó, aquela casinha, tá? Vou pegar a fita nas duas pontas a gente faz isso une bem as pontas então, essa parte que ficou aqui por dentro ela vai ressair mais do que o azul marinho então a parte que você quer que destaque você coloca nessa ordem como eu tô fazendo aqui, tá? a gente vai aqui, ó a gente faz isso acerta aqui, ó e ajeita o biquinho aqui e ajeita as filhas as pontinhas tem que estarem iguais aqui eu arrumo direitinho, ó tem uma fita maior do que a outra faz a pontinha bem bonitinha aqui aqui eu prendo pode pôr o alfinete ou outro prendedor pronto, a gente tem isso aqui nós vamos fazer duas peças iguais essa ponta aqui vai pro biquinho aqui, tá? a gente vai pegar essa ponta de fora nós vamos começar pelo lado esquerdo tá, gente? eu vou pegar essa ponta aqui, ó eu venho por cima mesmo e coloco aqui no biquinho tá vendo? vamos lá tá assim retinho a ponta de fora, tá, gente? você leva, ó e coloca aqui tá vendo? eu seguro bem aqui eu tô segurando prendo tudo, ó tá vendo? a gente prende agora, gente essa ponta de fora eu vou trazer por baixo tá? pro biquinho por trás aqui eu faço isso eu pego ela, ó levo pra trás e aqui coloco tudo na pontinha feito isso aqui a gente prende bem o que é que eu vou fazer aqui, gente? tá esse lado esse lado vai ser a parte de trás nós vamos virar eu já vou posicionar ele aqui vai ficar assim a mesma coisa a gente vai fazer a gente pega a fitinha, ó faz isso aqui arruma as pontas a gente faz aquele biquinho aqui da casinha e a fita de setinha ela escorrega mas a gente faz aqui de boa tá vendo? as pontinhas aqui em cima essa pontinha tem que ficar bem pontudinho tá, pessoal? a gente faz isso é o mesmo processo fica um pouquinho maior que a outra deixa eu organizar aqui vamos lá é a mesma coisa a gente vai pegar essa ponta de fora e por cima, ó a gente leva ela pra aqui, ó pra pontinha prendedor agora essa ponta daqui agora é por baixo, ó traz ela pra cá prende tudo agora eu vou virar então nós temos duas partes iguais agora a gente vai fazer do outro lado a gente pega a fita vem aqui faz a casinha aqui arruma as pontas a gente fez com a parte esquerda agora a gente vai fazer com a parte direita tá? a gente vai pegar a ponta de fora vai trazer aqui por cima ó a gente leva bota aqui prende agora a parte de trás de baixo aí a ponta de fora por baixo, ó a gente coloca aqui a gente vai acertar tá assim a gente vira essa aqui vai ser a nossa frente a mesma coisa essa outra parte agora a gente faz isso arruma aqui as pontinhas pode pôr na mesa, né algum lugar pra auxílio é porque a fita de setinha escorrega quando é de gorgorão elas ficam firmezinhas no lugar mas pode fazer com duas de gorgorão também só não sei com duas de setinha e a mesma coisa a gente vai pegar essa ponta de fora a gente leva aqui pra cima, ó traz pra aqui feito isso agora vai ser a pontinha daqui onde tá o meu dedo a gente leva por trás, ó traz ela pra cá a gente vira então nós temos dois pra um lado e dois pra outro deixa eu botar aqui pra vocês verem vou pegar um a última e a primeira então ela vai ter essas duas pontas tá vendo? essas duas pontas aqui que formou elas tem que estarem juntas tá vendo? o alinhavo vai ser isso aqui tá vendo como ela tá errada aqui a gente, ó põe na frente da outra tá bom? a gente vai pro alinhavo, tá? não esquecendo essas duas pontas que se formam aqui gente, são dez pontos vou deixar aqui na ordem porque na hora que eu for alinhavando a gente vai dar dez pontos, tá? de cima para baixo eu não dou muito na pontinha não, tá? dou um dois três quatro agora a gente puxa misericórdia quatro pontos, né? aí o quinto agora a gente vai pôr tá vendo as pontinhas aqui? nós vamos colocar tudo direitinho aqui pode sobrepor tá vendo, gente? como eu coloquei a minha a gente vai dar o quinto ponto aqui de um lado da ponta tá vendo? cinco agora a gente sobe no outro ladinho da ponta vocês vendo fica melhor pra entender seis sete oito nove dez alinhavo agora a mesma coisa vai ser aqui de cima para baixo dois três quatro vou tirar aqui tá vendo? e uma por cima da outra a gente tá sobrepondo quatro aí eu puxo desço no ladinho da ponta do meio tá vendo? cinco subo novamente deixa eu se focar aqui para vocês visualizarem bem onde entrou o cinco onde vem o sexto seis sete oito nove dez pronto deixa eu puxar aqui só para vocês verem de início já como que o laço fica eu vou pôr os outros na agulha na linha tá? vou alinhar vai e volto para a gente fechar ó meus amores estão todos né? não alinhava aqui na linha a gente vai puxar vou puxar vou puxar bem gente que essa linha minha de plastificada de nylon tá? a gente vai arrumando aqui quando eu puxo eu já viro a parte de trás que é para a gente fechar para a gente arrumar o laço tá? eu puxo ó ela fica essa aberturinha né? mas a gente vai puxando com cuidado use uma fita de qualidade uma fita não uma linha olha vou puxar aqui mais ele não ficou bem armado igual o outro porque esse aqui é fita de setinho tô puxando aqui a gente dá uma arrumadinha nele que a gente vai fechar ele assim gente essas duas partes vão ficar juntas a gente vai fechar ele aqui vamos lá puxar aqui e a gente vai alinhavando aqui até fechar ele até a gente achar que já tá bom né? a gente não tem uma maneira de alinhavar eu vou vendo os espaços eu preciso fechar eu vou fechando e puxando quando eu puxo sempre eu viro aqui pra eu já ir arrumando o laço porque tem fita que já quando a gente puxa o laço já fica armado né? então ele praticamente está armado quando a gente colocar o meio vocês vão ver como ele fica bem bem lindo então agora eu vou aqui arrematar deixa eu pegar aqui uma duas voltinhas deixa eu ver onde está minha tesoura ó a gente coloca os dedinhos aqui tá vendo? pra dar forma ao laço porque na hora que a gente fechar o laço ele já fica no lugar a gente pega o spike um pouquinho de cola posicionar aqui ó se você quiser o spike maior você põe mais do que 15 centímetros tá gente? deixa eu fazer isso aqui deixa eu esperar ele dar uma secada aqui dependendo da fita ele já dá esse efeito ó gente aqui a gente só vai dar mais uma arrumadinha só depois também que a gente fechar ele aí 5 centímetros e meio meu bico de pato tá? um pouquinho de cola aqui tá prendendo ele aqui atrás deixa eu ver deixa eu põe ele aqui enquanto isso eu vou usar um finalizador nesse quando sempre eu falo pra vocês quando eu uso a fita de número 2 eu dou duas voltas né a gente puxa aqui ó e a gente já vai arrumando gente puxando o finalizador puxa ela aqui ó aqui a gente já vai deixando ele no jeito tá vendo quando a gente faz isso olha que laço maravilhoso a gente puxa mais aqui ó mais uma voltinha puxa spike que eu tô explicando bem explicado muito iniciante tá se inscrevendo no canal bem recente porque Tati tu sabe eu recebo muita mensagem das meninas e eu tô mostrando tudo direitinho a gente fechando enfim aqui ó eu posiciono o finalizador eu deixo onde eu quero eu ponho um pouquinho de cola só pra ele não ficar correndo não ficar solto tá vendo aqui também eu coloco só mais um pouquinho de cola só pra segurar a fita depois a gente vai arrumar bem arrumadinho pra tirar a foto pra tá postando tá aqui ó a gente vai finalizar aqui com mais um pouquinho de cola colocar dentro pra gente fazer o acabamento pronto 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 gente laço realizado com sucesso glória a Deus aqui agora só cabe a gente quiser colocar um sprayzinho eu não uso spray tá pessoal até então nunca usei ó a gente dá aquela emborcadinha eu arrumo bastante meus laços pra eu ter um resultado maravilhoso tá bom meus amores espero que vocês gostem da dica de hoje deixa eu ver se tá focando aqui focou olha que lindo essa combinação de cores ficou muito lindíssima também tá aqui é pra um laço escolar o vermelho e o rosa pronto gente beijo enorme no coração de vocês tá fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo